Fala pessoal, beleza? Olha só, nesse vídeo de hoje aqui eu quero compartilhar com vocês algumas informações que são fundamentais na hora de você fazer uma grade, tá? Principalmente uma grade de modelo Brise, aqueles que tem o metalom bem pertinho do outro. Muita gente tem dificuldade que começa a fazer e chega lá no final, né? Dá uma diferença entre um metalom e outro. Nesse projeto de hoje aqui a gente vai utilizar metalom 2020, tá? E o desenho que a gente vai fazer dessa grade é esse que vocês estão vendo aqui, tá? Esse é o desenho feito no SketchUp, o cliente ele mandou pra gente, a gente vai fazer duas peças decorativas pro prédio dele e veio desse jeito, quem dera se todo projeto viesse, né? Todo feitinho assim 3D, né? Fica muito mais fácil trabalhar. Mas e aí, esse cálculo aqui pra dividir, você sabe fazer? Ou você já fez, mas tenta fazer de outras formas sem ter um cálculo específico? É isso que eu quero mostrar aqui pra vocês nesse vídeo de hoje. Pra gente fazer o preenchimento vai ser com o mesmo material da moldura, aqueles metalom que eu mostrei pra vocês. Por dentro a gente vai utilizar esses materiais aqui, ó. Esses metalom aqui já tá tudo cortadinho pra gente poder montar a nossa grade, tá? Inclusive, pessoal, pra você que trabalha com serralheria ou tá iniciando, né? E precisa comprar os seus materiais e não sabe onde comprar, eu tenho aqui uma indicação pra vocês, tá? Que é a Mestre Aço. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link pra vocês acessarem, aonde que vocês vão ter acesso a um site, a um e-commerce, aonde que você compra o material pela internet, ele chega aí até a sua casa. Então, aproveita essa oportunidade e também, ó, pra você que é seguidor aqui do nosso canal, nós temos o cupom de desconto. Lá no carrinho de compra dentro do site da Mestre Aço, basta você digitar o cupom POX e você já vai ganhar um desconto por ser seguidor aqui do nosso canal. Bom, e pra efetuar a marcação, eu uso essa chapinha aqui, ó. Olha que bacana. Isso aqui eu mesmo faço na oficina. Claro, depende de cada projeto. Cada projeto, ó, esses espaços aqui são diferentes. Então, tem uma medida aqui e uma medida entre esses dois, né? Essas duas chapinhas. Isso aqui é propositalmente. Mas essas medidas, como que eu faço pra mim poder encontrar, tá? Olha, eu já deixei pronto aqui o cálculo pra mostrar pra vocês. Caso vocês não entendam, volta e assiste novamente. Vou tentar explicar da melhor forma possível, tendo em vista que esse é um cálculo mais complexo, tá? Então, demanda atenção para tudo que vocês estão fazendo aí e vem observar direito aqui, beleza? Então, vamos lá. Naquele desenho que vocês viram, nós temos que a medida da peça, ela mede de dois metros e setenta. Eu quero um espaço entre os metalons vinte e vinte, um espaço mais ou menos de vinte e cinco milímetros. O material a ser utilizado, tanto da moldura quanto do material também, é vinte milímetros. Isso aqui pode alterar em outras situações. Mas o bom aqui é que tanto da moldura quanto o do preenchimento tá vinte milímetros, pra facilitar o entendimento de vocês. Então, vamos lá? Se eu tenho a medida externa com dois metros e setenta e vou colocar um metalon vinte e vinte em cima e um embaixo. Então, quando eu descontar esses metalons nas extremidades, eu vou ter dois mil seiscentos e sessenta milímetros, tá? A medida interna da grade. Eu vou dividir ela pela soma do vão de luz desejado mais o material usado. Então, eu vou somar o vão desejado, que é vinte e cinco, mais vinte, tá ok? Então, vinte e cinco mais vinte, quarenta e cinco, tá bom? Menos um. Vocês vão entender o porquê desse menos um aqui. Então, eu tenho a largura interna dividido por quarenta e cinco milímetros, que é a soma dessas duas informações que a gente pegou. Então, dois mil seiscentos e sessenta dividido por quarenta e cinco, nós temos cinquenta e nove menos um. Então, um passa pra cá. Então, nós temos cinquenta e nove menos um, que dá cinquenta e oito. O que que quer dizer esse cinquenta e oito aqui? Quer dizer que nós temos cinquenta e oito metalons pra preencher internamente dentro da grade. Como é do mesmo material, nós vamos cortar sessenta, por quê? O de cima e o de baixo também contam, é a mesma medida, o mesmo material. Então, cinquenta e oito mais dois, eu cortei sessenta ali. Naquele monte que vocês viram tem cento e vinte, porque são duas grades. Mas, então, nós vamos usar sessenta pra uma grade, sessenta pra outra. Então, cinquenta e oito metalons vão fazer o preenchimento interno dessa grade. Agora, tem um detalhe. Quando nós temos aqui dois metalons dentro de uma grade, nós temos três espaços. Os espaços sempre vão ser a quantidade de metalons de preenchimento mais um. O vão, o espaço que a luz passa, o vão de luz, sempre vai ser um a mais. Beleza? Agora, pra gente saber, né, esta informação exata, porque até então a gente colocou aqui que a gente queria aproximado de vinte e cinco, mas eu quero saber realmente qual vai ser esse valor. Então, eu vou pegar cinquenta e oito, que a gente encontrou, vezes vinte, porque são cinquenta e oito metalons. Se eu pegar esse cinquenta e oito metalons, distribuir ele em cima de uma mesa, juntar um do lado do outro e medir com a trena, ele vai ter mil cento e sessenta milímetros, tá? Então, eu vou pegar a medida interna da grade, menos mil cento e sessenta, e eu vou obter mil e quinhentos milímetros, um metro e cinquenta de vão de luz. Esse um metro e cinquenta aqui, ou mil e quinhentos milímetros, eu vou dividir pela quantidade de espaços que a minha grade vai ter. Espaços de vão de luz, onde que tem um espaço na grade, né, um vão, de você enfiar a mão ali. Então, mil e quinhentos dividido por cinquenta e nove, é igual a vinte e cinco ponto quatro. Então, vinte e cinco milímetros, vírgula quatro. Praticamente deu uma polegada nesse número aqui, que vale uma polegada. Mas então, esse vai ser o espaço exato. Até então, eu coloquei aqui um vão de luz desejado, mas não quer dizer que vai ser vinte e cinco. Ele pode dar vinte e quatro, vinte e três, vinte e quatro e meio, ele deu vinte e cinco ponto quatro. E agora, com essa informação, eu passo ela pra essa chapinha que vocês viram aqui, ó. Isso aqui, pessoal, olha só. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu faço isso aqui pra facilitar a marcação, ó. Como o meu metalom, ele tem vinte milímetros, com o auxílio de um paquímetro, ó, vou zerar ele aqui e a gente vai medir aqui dentro, ó. Olha só. Vinte milímetros interno. Eu sempre deixo um pouquinho a mais, por causa da ponta do riscador, tá? Se a gente realmente encostar aqui, tá dando meio milímetro. Então, eu sempre deixo isso aqui a mais. Esse outro espaço aqui, ó, ele tá dando vinte e cinco ponto quatro, ó. Esse é o espaço do vão de luz. E agora a gente vai marcar pra vocês verem como que fica. Eu coloquei vinte milímetros a distância que é o primeiro metalom. Depois do primeiro metalom, olha só aqui, ó. Vocês podem ver. Eu vou marcar aqui, ó. Então, eu tenho aqui o vão. E agora, com o auxílio desse material, eu alinho o risco de cá, marco por dentro e marco aqui. Mais uma vez. Opa, saiu fora. Então, marquei aqui, marquei aqui. Marquei aqui. Marquei aqui. E assim, pessoal, eu vou fazendo, ó, até eu chegar lá no final, tá? E agora, o último aqui, pessoal. Pronto, olha só. Deu diferença aqui de uns 1 milímetro, meio milímetro máximo. Olha só a diferença aqui. Vê se conseguem ver. Tá ótimo, né? Conforme vocês viram aqui, a gente passou várias dicas nesse vídeo, né? De como você faz para descobrir a quantidade de material, a distância do vão de luz e também como fazer essa chapinha que vai te auxiliar muito aí no seu dia a dia na hora de fazer as suas divisões galgadas para que fique tudo perfeitamente como vocês viram aqui. Claro, para você que não tem o costume, talvez na primeira vez vai dar uma zebrinha, você vai ter que fazer de novo, né? Até a espessura da ponta do riscador aqui pode te jogar no mato, tá? Então, fica a dica aí para vocês. E lembrando aqui o que a gente disse lá no início do nosso vídeo, para você que quer comprar material de serralheria que é de Minas Gerais e também de São Paulo, entra no site da Mestre Aço, no e-commerce, que a gente está deixando o link aqui na descrição desse vídeo, e faça a compra. E dentro do carrinho de compra, você vai colocar lá a box e vai ganhar um desconto para ser seguidor aqui do nosso canal, tá bom? É isso aí, forte abraço. Até mais e obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho